Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar mais um diário de gravidez. Como vocês sabem, eu preferi aqui no meu canal gravar um diário de gravidez mensal, vamos dizer, ao invés de ficar gravando por semana. Então eu já completei o oitavo mês de gestação, já entrei no nono mês, tô com 36 semanas hoje, 36 semanas e... peraí, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e quatro dias. Antes de começar a falar desse vídeo, eu quero pedir assim, não é nem pedir desculpa, mas é... Como vocês podem ver nos meus últimos vídeos, todos são relacionados à gravidez, à gestação, e hoje em dia, nesse momento da minha vida é o que eu tô conseguindo gravar. Eu sei que tem muita gente que é inscrita no meu canal, que se inscreveu porque gosta de vídeos relacionados à maquiagem, moda, enfim... Mas eu não vou mudar o gênero do meu canal, é claro que eu vou começar a abordar assuntos relacionados à mãe, compartilhar as minhas novas experiências, mas eu vou continuar falando de maquiagem sim, tá? Mas então, vamos falar sobre a gravidez, né? Como eu disse, eu estou de quase 37 semanas, e esse último mês foi meio engraçado, porque assim, até então eu estava ótima, não tô tendo quase nenhum sintoma, assim, o único sintoma que eu andei sentindo era uma dor bem no pé da barriga, assim, parecia ser na bexiga, mas eu não sei se era na minha bexiga exatamente, e quando eu andava, abaixava, levantava, eu ainda sinto essa dor de vez em quando, e quando eu fico muito tempo em pé, ou caminho muito, eu sinto uma dor bem perto do meu umbigo, na barriga também. Só que eu fui na minha consulta, meu médico falou que isso tudo é normal, é sintoma do meu corpo que tá em transformação, então não tem muito o que se preocupar, são sintomas normais. Em relação à minha postura por causa da barriga, tá um pouco mais difícil de eu conseguir achar uma posição pra ficar sentada em algum lugar, pra dormir até que tá tranquilo, na medida do possível eu tô conseguindo dormir, tem dias que é mais complicadinho, que a barriga tá mais pesada, só que tá bem tranquilo, gente, eu tô, assim, minha gravidez tá ótima. Acho que faz umas duas semanas, mais ou menos, eu até passei uma foto no Instagram contando, eu peguei uma virose, eu não sei se foi uma virose ou uma intoxicação alimentar, mas eu fiquei um dia inteiro passando super mal, fiquei vomitando, eu vomitei tudo que eu tinha comido o fim de semana inteiro, chegou uma hora que não tinha mais o que sair, fiquei com muita dor de estômago, uma coisa horrível no meu estômago, e aí eu comecei... Fiquei bem mauzinha mesmo, o dia inteiro, eu tava na minha casa, inclusive, nesse dia, eu estava... eu tinha acabado de ficar em casa, eu ia ficar dois dias na minha casa com a minha mãe, e aí até que eu achei que era normal, eu achei que tinha sido um suco de coco que eu tinha tomado no dia anterior, eu tava pensando, é... quando eu colocar tudo pra fora, vou melhorar, né, por isso que eu ainda não tinha ido no médico, só que chegou um momento do dia que eu já tava esgotada, de tanta dor no estômago, a Milena não parava de mexer na minha barriga, ela tava muito agitada, é... eu tava já totalmente desidratada, não conseguia tomar água, e aí eu acabei optando por ir até o hospital, e aí eu fui no hospital, foi eu, minha mãe, minha sogra, e o tio do André, foi todo mundo me levar pro hospital, e eu fui no hospital mesmo, que eu vou ganhar a Milena, e... porque ela tem um setor só pra gestantes, então eu cheguei nesse setor, já fui atendida correndo, porque o pessoal viu que eu tava bem pálida, assim, eu tava, tipo, muito cara de doente mesmo, sabe? Eu tava com um pouquinho de febre, tava, tipo, em estado febril, e aí o doutor ouviu o coraçãozinho da Milena, ela tava bem agitada, o coração bem acelerado, e o médico disse que era por causa do meu estado febril, que deixa o bebê agitado mesmo, aí eu fiquei tomando soro, gente, fiquei umas 4 horas lá no hospital tomando soro, junto com o Dramin, e aí melhorou bastante, eu saí de lá super bem, nossa, e o Dredd também pegou, mesmo, eu achava que era o suco, né, mas depois eu descobri que não era, porque o André pegou também, ficou super mal, depois minha sogra pegou, meu sogro pegou, todo mundo pegou, bom, aí fiquei bem, só fiquei com um pouco de dor no corpo, depois na sexta-feira, eu tive isso na segunda, na sexta-feira da mesma semana, eu comecei a ficar com gripe, no sábado eu já acordei super mal de gripe, nossa, eu fiquei bem congelada, eu tô até hoje, eu tô até agora congestionada, porque eu não tô podendo tomar remédio nenhum, e o ruim de ficar gripada na gravidez é exatamente isso, você não pode se medicar, então, você tem que sentir todo aquele sintoma chato da gripe, dor de cabeça, o nariz escorrendo, nariz entupido, dor de garganta, nossa, eu fiquei bem, bem malzinha mesmo, então, foi basicamente isso que aconteceu esse mês, vontade de ir no banheiro, toda hora eu preciso fazer xixi, me dá uma dor na bexiga, que parece que, nossa, eu vou fazer muito xixi, aí eu vou fazer xixi, isso é uma gotinha, gente, é muito estranho, e em relação ao meu peso, eu fui na minha consulta agora, quinta-feira, e esse mês, ao invés de eu ter engordado, eu emagreci 500 gramas, creio eu que foi por causa desses probleminhas que eu tive de saúde mesmo, essa virosa, depois a gripe, eu tava bem sem apetite, tô até hoje, assim, meio chatinha pra comer, a única coisa que me apetece muito, assim, que eu, nossa, eu preciso comer, é doce, doce sorvete, eu sempre tô com vontade, mas, comida mesmo que é bom, eu não tô comendo direito não, tô comendo bem pouquinho, e eu sinto que, se eu como menos, em menos quantidade, é, eu fico melhor, sabe, porque quando eu como muito, me dá um azia, assim, me dá um refluxo horrível, então, eu tô comendo bem pouquinho, e emagreci 500 gramas, meu médico super ficou feliz, porque nos meus dois, dois, três primeiros meses de gestação, eu engordei bastante, assim, e depois eu consegui manter o peso, eu engordei na medida, mas o que me prejudicou foram os primeiros meses mesmo, mas aí ele falou que tá ótimo, que minha gestação inteira tá boa, eu fiz alguns exames também esse mês, fiz o exame do cotonete, que dizem, né, pra você ver se você tem uma bactéria, um certo tipo de bactéria, nas suas regiões íntimas, só que, é comum grávida ter essa bactéria, então, eu já tava tranquila, eu sei que quando você tem a bactéria, você tem que tomar antibiótico, antes do parto, independente se for parto normal ou cesárea, pra não afetar em nada o seu bebê, né, mas o meu deu negativo, então, eu não tenho nada dessa bactéria, outro exame que eu fiz esse mês, foi o Papa Nicolau, que meu médico tinha pedido pra mim, e também não deu nada, tá tudo certo, tá tudo em ordem, é sempre bom quando a gente faz um exame, ver que tá tudo certinho com a gente, né, exame da Milena em si, eu não fiz nenhum esse mês, o último que eu fiz, eu tava com 29 semanas, e eu vou fazer um agora no... na quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira agora eu faço um exame pra ultrassom obstétrico normal, só pra saber como que ela tá, o peso e a medida, e depois, no sábado, eu vou fazer aquele ultrassom obstétrico com Doppler, e agora eu tô indo toda semana no meu... meu médico obstétrico, toda semana, eu vou ter consulta com ele, pra ver como é que tá, porque, querendo ou não, faltam... 37, 38, 39... Faltam praticamente 3 semanas, né, gente, pra Milena nascer, eu deixei uma cesárea agendada, o vídeo do parto deu bastante polêmica, como já era esperado, porque eu sei que falar sobre parto é a mesma coisa que falar sobre religião, as pessoas não respeitam a opinião alheia, mas... eu fiquei feliz que eu acho que tinha mais ou menos uns 300 comentários, só tipo uns 5 foram de pessoas radicais, assim, me apedrejando, sabe, o resto foi super tranquilo. Como eu falei, gente, eu optei por deixar uma cesárea marcada pra última semana da minha gestação, porque eu não quero correr o risco do bebê, da Milena, passar da hora de nascer, ou de ter que usar aquele forceps, né, que eles falam que é aquele aparelho que puxa o bebê pela cabeça, enfim, eu me senti mais segura fazendo isso. Eu acho incrível as mães, as grávidas, que deixam, que se sentem seguras pra esperar o bebê nascer, independente de quantas semanas, e que querem o parto normal, eu acho incrível, vão com fé, porque vocês estão, sei se vocês estão se sentindo confiantes pra isso, é porque esse vai ser o melhor método pra vocês, só que pra mim, realmente não seria o melhor método. Eu tenho certeza que se eu estiver com 41, 42 semanas, e a Milena não der nenhum sinal de que quer nascer, vou entrar em desespero, e meu parto vai ser horrível. Então, eu espero que vocês entendam, essa foi a maneira que eu me senti mais confiante, mas, de qualquer forma, a cesárea dela tá marcada pra última semana da minha gestação, gente, então, é no final mesmo da minha gestação. Ela tem 4 semanas pra nascer de parto normal, então, vamos ver se a bichinha vai querer sair de parto normal. Se ela quiser, eu vou estar aqui, firme e forte, pra enfrentar o parto normal. É isso que eu tenho pra falar esse mês, esse mês foi super tranquilo, como eu disse, Tô super bem, pra andar tá um pouquinho complicado, só por causa do peso da barriga, eu tenho que andar bem devagarzinho, e o Drede tá me ajudando bastante também, né amor? Obrigado. Tem bastante paciência comigo, a gente vai andar, eu tenho que ir bem devagarzinho, ele vai devagarzinho do meu lado, né amor? E é isso aí, espero que vocês gostam, sejam gostando, qualquer dúvida, comentário, sugestão, dica, pode deixar aqui nos comentários, que eu leio todos, e eu sempre tento responder todos com o maior prazer, eu adoro compartilhar essas informações com você e com vocês, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva pra acompanhar tudo, porque vocês sabem que novidade não vai faltar por aqui, um beijo enorme pra todas, obrigada por tudo, e até o próximo. meu coração bate mais forte, essa distância não me deixa mais dormir, eu sou mais do céu,